Uma operação para reprimir práticas de pornografia infantil foi realizada hoje pelo setor de inteligência da Polícia Civil e pela Delegacia de Defesa da Mulher. Foram cumpridos mandados de prisão em Arassatuba, Birigui, Andradina e Lins. Oito pessoas foram presas. Diversos materiais como vídeos e fotos de pornografia infantil estavam armazenados em DVDs e computadores. A polícia já tinha investigado o caso há dois meses. O setor de investigação da seccional fez um levantamento desses acessos a esses sites pornográficos. Obteve-se o endereço de IP das máquinas que eram acessadas e através disso a investigação apurou-se de quem que eram os endereços onde estavam instalados esses IPs e os respectivos proprietários das linhas de internet, das contas de internet que usavam o computador. O resultado da operação surpreendeu a polícia. Oito pessoas foram presas em flagrante. Quatro de Arassatuba, três de Birigui e uma de Andradina. Teve um policial militar da cidade de Birigui que está entre os presos em flagrante e ele foi preso lá em Birigui. O trabalho teve início na semana do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Segundo a Delegada de Defesa da Mulher de Arassatuba, em quase todos os casos foram detectadas duas condutas criminosas. O armazenamento do material pornográfico infantil e o compartilhamento dele. Só o fato de você armazenar a pornografia já constitui crime. Se você compartilha ou vende esses vídeos, essas fotos, ele incide um outro crime, que é mais grave, a pena vai até seis anos de prisão.